Quer brincar no trepa-trepa? Ah, ah, da última vez fiquei pendurado de cabeça pra baixo, não lembra? Ah, é! É sério, nunca mais brincou lá! Ah, ah, e se a gente brincar no balanço? Tem que pensar, ontem mesmo eu caí dele! No giragir? Não, escolher o joelho! E o escorrego? Não, ontem eu caí feio! Eu não vou brincar nesses tracos nunca mais! Próxima vez? Não vai ter a próxima vez nunca mais! Aos!